Pedem-nos para multiplicar o número complexo 1 menos 3i vezes o número complexo 2 mais 5i. A ideia aqui é multiplicar estes números complexos como se multiplicássemos um binómio tradicional. Só temos de lembrar que isto não é uma variável, é a unidade imaginária, i. Podemos fazer isto de duas formas. Aplicando duas vezes a propriedade distributiva, esta é a forma que eu gosto mais porque fazemos isto usando um princípio fundamental, ou podem usar a mnemónica FOIL, que se calhar não conhecem, mas aparece nos vídeos em que multiplicámos binómios pela primeira vez. Lá explico o que significa. Então, vamos fazer isso. Isto pode ser reescrito como 1 menos 3i vezes 2. Vou escrever o 2 à esquerda. Mais 1 menos 3i vezes 2. vezes 5i. Tudo o que fiz aqui foi aplicar a propriedade distributiva. Vejamos. Se temos A vezes B mais C, isto é o mesmo do que AB mais AC. Só distribuímos o A pelo B e C. Só distribuímos o 1 menos 3i pelo 2 e por 5i. Depois podemos fazer isto outra vez. Agora temos 2 vezes 1 menos 3i. Posso distribuí-lo. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 3i é menos 6i. Aqui podemos fazê-lo novamente. 5i vezes 1. Então é mais 5i vezes 1, que é 5i. Depois, 5i vezes menos 3i. Vamos ter mais atenção aqui. 5 vezes menos 3 é menos 15. Depois temos 1i vezes i. Muito bem. Vamos multiplicar. Vamos fazer isto deste lado. 5i vezes menos 3i. Isto é o mesmo do que 5 vezes menos 3, vezes i, vezes i. Assim, 5 vezes menos 3 é menos 15. E depois temos i vezes i, que é i ao quadrado. Agora sabemos o que é o i ao quadrado. Por definição, i ao quadrado é menos 1. i ao quadrado, por definição, é menos 1. Então, menos 15 vezes menos 1. É o mesmo do que mais 15. Isto pode ser reescrito como 2 menos 6i mais 5i. Menos 15 vezes menos 1, que é mais 15. Agora, podemos somar as partes reais. Temos um 2 e um 15. Ficamos com 2 mais 15. E depois somamos as partes imaginárias. Temos menos 6i, na verdade. Depois temos mais 5i. Mais 5i. 2 mais 15 é 17. Se temos menos 6 de algo mais 5 de algo, obtemos o quê? Ou se temos 5 de algo e tiramos 6 de algo, obtemos menos 1 de algo. Menos 6i mais 5i é menos 1i. Ou podemos também dizer menos i. Desta forma, multiplicamos estas duas expressões ou estes números complexos. Multiplicamos os números usando duas vezes a propriedade distributiva. Também podemos usar a tal mnemónica, FOIL. Podemos fazer isso aqui muito rapidamente. É mais rápido e mecânico. Portanto, é possível que se esqueçam da razão de o poderem fazer. Mas, no fim, acabaram por fazer o mesmo que acabámos por fazer. Vamos, essencialmente, multiplicar cada termo deste primeiro número, ou cada parte deste primeiro número, vezes cada parte do segundo número. O FOIL faz com que nos certifiquemos de que não esquecemos nada. Vou só escrever aqui, FOIL, que é uma mnemónica do qual não sou grande fã. Mas vou fazê-lo só para o caso terem ouvido falar nisto em algum lado. Então, as letras do FOIL significam First, Outer, Inner, Last. Vamos multiplicar os primeiros números de modo a ser. 1 vezes 2. Então, 1 vezes 2. Este é o F de FOIL, F de FIRST, ou primeiros em português. Depois, o O de Outer. Diz que devemos multiplicar os números de fora uns pelos outros. Assim, 1 vezes 5I. Mais 1 vezes 5I. Este é o O de FOIL, O de Outer, ou fora em português. Os números de fora. Depois, o I de Inner. Diz para multiplicarmos os números de dentro. Menos 3I vezes 2. Portanto, este é menos 3I vezes 2. Este é, portanto, o I em FOIL. Finalmente, o L de Last. Diz para multiplicarmos os últimos números. Menos 3I vezes 5I. Assim, menos 3I vezes 5I. Fizemos o L em FOIL, L de Last, os últimos em português. Estes são os últimos números. É assim o FOIL. Em português, seria PFDU. De primeiros, fora, dentro e últimos. Mas vamos continuar a chamar-lhe FOIL e aproveitaremos para praticar um bocadinho de inglês. First, Outer, Inner, Last. Só temos de nos certificar de que estamos a multiplicar todas as partes deste número por todas as partes daquele número. Depois, vamos simplificá-lo. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 5I é 5I. Menos 3I vezes 2 é menos 6I. E menos 3I vezes 5I? Bem, já devem ter percebido que menos 3I vezes 5I é 15. Menos 3 vezes 5 é menos 15. Mais I vezes I, que é menos 1. Menos 15 vezes menos 1 é mais 15. Somamos as partes reais. 2 mais 15 e obtemos 17. Somamos as partes imaginárias. 5I menos 6I e obtemos menos I. Mais uma vez, obtivemos exatamente a mesma resposta. quem, alguém tel està mexeuощo, majorilas, não sei neste fato. E depois, antes de cheirá metal, ele está Poland pra mim agora, eles eles são muito capazes de resolver. Obrigado.